Oi, oi meu amor, como é que tu tá? Hoje eu trouxe aqui pra ti um abre e testa desse novo corretivo da Natura Una. Eu fiquei muito curiosa quando eu vi esse produto na revista, porque eu gostei muito da proposta dele. Ele é um corretivo cushion, que é como se fosse uma espuminha na ponta, sabe aqueles produtinhos que tu aperta a espuminha e a espuminha que vai soltando o produto? Tipo isso. E ele veio nessa embalagem, eu não abri, eu não sei como que ele é ainda, ele chegou pra mim ontem. Ele é corretivo, promete cushion, nude me, 24 horas de duração e hidratação, cobertura customizável com tecnologia antifadiga. 12ml, ele veio nessa caixinha assim, muito bonitinha essa caixinha, aqui tem o relevinho pra leitura. E vamos abri-lo, primeira vez que eu tô abrindo. Olha gente, é nessa embalagem. Ai, eu acho que eu peguei uma cor escura, meu Deus do céu. Ele é nessa embalagem assim, olha. 12 ml, é um tamanho de um corretivo normal. Eu peguei na cor 21N, eu acho que é, 21N. Olha, ele é douradinho assim na ponta. Vamos ver como é que é. É um abra e testa mesmo, gente. Olha só, limpinho. Não sei se ele vai focar, mas é isso. Não tem cheiro de nada. Eu tô sem revista aqui, mas eu vou ler o que que tem, o que que diz no site da Natura. O preço sugerido dele é 80 reais, então ele não é um produto muito barato não, mas na promoção ele vem por 59,90. Promete 24 horas de duração, uma cobertura customizável. Eu acredito que o cobertura customizável seja que tu pode aplicar uma camada sob camada. Tecnologia antifadiga, que auxilia na suavização de bolsas e olheiras. Protege contra os efeitos da luz azul, que é a luz do telefone, a luz do computador. E previne o envelhecimento precoce. Efeito Nudmi. Natural como uma segunda pele, sem craquelar. Não acumula nas linhas e tem hidratação por 24 horas. Ele tem 12 cores, eu vou tentar deixar em algum lugar aqui as fotos das cores. E uma coisa que disse na revista, não sei se aqui diz em algum lugar. Mas eu lembro que na revista dizia assim, que quanto mais você usa, menos você precisa. Ou seja, ele vai tratando a pele como toda linha UNA da Natura. Toda linha de maquiagem dessa linha aqui, ela vai tratando a pele enquanto você fica maquiada. Então, vamos fazer o teste. Eu vou fazer um testezinho básico. Eu tô sem nada, 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 nada. Nem creme hidratante, nada, nada no meu rosto. Eu vou aplicar em um lado com a esponjinha, como é da forma que é como eu sempre aplico. E do outro lado, eu vou fazer a aplicação com o dedo. Porque tem gente que gosta de aplicar o corretivo com o dedo. E aqui na mão, eu vou passar um pouquinho pra fazer um testezinho da água. Pra ver como é que ele é com relação à água vindo de fora. Porque a água vindo de dentro, que é o teu suor, as tuas lágrimas, isso somente quando você estiver usando, realmente vai conseguir perceber. Então, vamos começar fazendo o testezinho. Gente, eu não sei como é que eu uso esse produto. Acho que é. Vamos ver. Ai, vamos ver. Olha, ela vai aparecendo aqui. Que bonitinho. A princípio, tem que aplicar com o próprio pincelzinho. Eu vou aplicar aqui desse lado com a esponjinha. A minha esponjinha já tá molhada. Essa quantidade aqui, que normalmente é o que eu aplico com a esponja. Eu acho que eu peguei uma cor um pouco escura pra mim. Mas, é isso. A princípio, eu achei muito leve a cobertura. Muito, muito leve. Deixa eu dar uma olhada. Eu peguei uma cor escura. Eu sou muito zoró, velho. Essa cor vai ficar bem certinho pra mim no inverno. Deixa eu pegar alguma coisa que tem no espelhinho. Pra eu olhar aqui de pertinho com vocês. Olhem. Eu não vi muita, muita diferença, não. Ó. Não vi muita diferença. Eu achei ela de um toquezinho muito sequinho. E bem leve. É como se eu não tivesse realmente usando nada. Agora, desse outro lado, eu vou fazer a aplicação com a mão. Eu só tô um pouco decepcionada, porque eu peguei a cor muito escura. Tá. Vou fazer a aplicação com o dedo. Eu não gosto de aplicar com o dedo, mas tem gente que gosta, então... Vamos fazer. Quem sabe com o dedo fica melhor. Com o dedo, a cobertura fica um pouco mais pesadinha. Fica com um pouquinho mais de cobertura. Gente, ele é muito sequinho. Bem sequinho mesmo. E parece que eu não tô usando nada. Parece que eu não tô usando absolutamente nada. Mas, como vocês podem ver, ele é de uma cobertura muito fina, muito fininha, muito discreta. Olha. Nem parece que eu tô usando nada. Eu vou aplicar mais... Eu vou aplicar mais uma camada aqui desse lado. Ele não promete, em nenhum momento, ser de uma super cobertura. Ele diz ali que cobertura é customizável. Então, é uma cobertura que tu pode aumentar as camadas e aumentar a cobertura dele. Vamos ver com duas camadas e a esponjinha. Ó, com duas camadas e a esponjinha, eu já consegui uma melhora. Eu já consegui, já gostei um pouquinho mais, já me agradou. Duas camadas, eu já gostei um pouco mais. Eu já achei um produto um pouco melhorzinho. Vamos ver. Peguei aqui meu negocinho de água. E eu vou aplicar aqui na mão um pouquinho com vocês. Gente, é muito leve. É uma cobertura muito leve. Nem parece, olha. E vou aplicar água. Ela não sai. Olha aqui, é onde que tá. Criou essas bolhas maiores. É onde que tá o corretivo. Se eu passar a mão assim, ele não sai. Olha, ele não saiu. Onde eu apliquei o corretivo, ele não saiu quando eu apliquei a água. E esfregando, ele é bem difícil de tirar. Eu achei ele bem sequinho. Por ser um vídeo de abrir testa, eu não tenho como deixar pra vocês a minha opinião muito formada sobre ele. Mas as primeiras impressões que eu tive é que ele tem uma cobertura muito leve. Mas, como ele promete na propaganda, a cobertura é customizável. Na segunda mão, na segunda camada que eu dei de produto, eu já gostei um pouco mais. Já ficou com uma cobertura um pouquinho melhor. Ele é super sequinho. Eu achei ele bem sequinho. E não parece que acumula muito nas linhas. Ele acumulou um pouquinho. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver, porque minha câmera não ajuda. Mas ele acumulou um pouquinho aqui nas linhas. E gostei bastante. A minha cor, no corretivo da Natura, da Una, é a cor claro, nesse aqui. E naquele, nesse aqui, meu Deus do céu, nesse aqui, é o claro 20. Nesse aqui, ó, da Natura Una, que é a Natura Aparela. Esse é o claro 20. Então, pra mim, que peguei esse aqui, o 21N, que eu acho que é a terceira cor, ele ficou muito escuro, muito amarelado. O fundo dele é muito amarelo. Então, não gostei muito disso. Eu gostei bastante pelo fato dele ser super sequinho. Eu não achei ele nada oleoso. Eu não achei ele... Não me incomoda. Eu não sinto que eu estou de corretivo. Então, assim, é muito leve. A cobertura é muito leve, muito gostosa. Pro dia a dia, eu acho que é um produto muito bom. Se tu não tem muita olheira, eu acho que é um produto perfeito pra ti. fora pela praticidade de tu conseguir aplicar com a esponjinha aqui na ponta, que ajuda bastante. Então, é isso. Esse foi um vídeo. Por ser um vídeo de primeiras impressões, por ser um vídeo abrindo e testando esse produto, é um vídeo super rápido. Eu espero que tu tenha gostado. Já deixa um like e também comenta aqui embaixo se tu quiser um vídeo resenha desse produto, tá? Então, beijinhos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.